Música Vamos falar da tarde pra vocês Música Segunda-feira 16 de abril de 2012 Segunda-feira normalmente é o dia mundial da dieta O dia mundial do início do regime da preparação física da academia E em Cotia é dia de sessão da Câmara Daqui a pouco aquela porta ali vai se abrir E os vereadores vão ocupar a tribuna para mais uma sessão em Cotia É, meu amigo, o vereador também trabalha Por quê? Não acredita? Então você vai ver daqui a pouco E nós da TV da Rua vamos aproveitar e sair pelas ruas em Cotia Para saber do povo o que faz um vereador O que faz um vereador? Primeiro, como é o nome do senhor? Nelson O que faz um vereador? Olha, normalmente ele tem algumas coisas a fazer em prol do povo Mas atualmente nada A TV da Rua encontrou aqui na Câmara o senhor Antônio Dias Ele é uma das pessoas que mais pratica a cidadania em Cotia Porque ele é uma das pessoas mais assíduas da Câmara Municipal Então ninguém melhor do que ele para explicar o papel de um vereador Senhor Antônio, por gentileza A TV da Rua E diga Qual é o papel de um vereador? O senhor pode dizer como ninguém O papel do vereador é ter a participação ativa na Câmara E atender a comunidade, atender os seus eleitores, os munícipes E isso é o que o vereador tem que fazer O que o vereador é nos seus gabinete É na Câmara Você sabe o que está acontecendo na Câmara de Cotia agora? Não Está acontecendo uma sessão de vereadores Você já ouviu falar nisso? Já, agora está em época de eleição Não, tem sessão toda semana Você sabe que dia são as sessões e os horários? Não, não tenho ideia Não acompanha? Não Você sabe qual é o trabalho dos vereadores? Tem que ajudar as pessoas da população na idade Eu sou autor do estatuto de fundação do Instituto Mãos Limpas Brasil de Combate à Corrupção Moro no Parque São Jorge, na Grã-Giliana E me envergonho do poder político constituído de Cotia Por ser clandestino e ilegítimo Porque o povo está precisando de saúde, de remédio, de segurança e de honra Viu? Políticos de nada E o que faz um vereador, na sua opinião? Um vereador? É Só promete Esse é o grande papel do vereador? Não Qual seria o outro papel dele? Ajudar a população E você acha que eles fazem isso aqui? Você está feliz com o que eles fazem pela população? Ai, eu não estou não Qual a nota que você daria para os vereadores de Cotia de 1 a 10? Cinco e meio A senhora sabe o que está acontecendo nesse momento? Lá, daqui a pouquinho, está para acontecer na Câmara dos Vereadores de Cotia? Não, não sei Hoje eu não fui nem para Cotia, eu não estou sabendo Vai ter uma sessão A senhora já foi em alguma sessão dos vereadores? Não A senhora não vai? Eu fui, eu fui A senhora saberia dizer, decole salteado assim? Qual é a função, qual é o papel de um vereador? Qual é o papel de um vereador? É ficar de que isso? De auxiliar a cidade dele? Fazer leis, por exemplo? Será que fiscalizar seria também? É Você votou a última vez? Não Vamos falar a verdade pra vocês Há uma pergunta que eu estou fazendo pra todo mundo Você sabe o que faz o vereador? Sinceramente? Ah, ele deve cuidar do bairro deles, né? Se a senhora fosse dar uma nota pros vereadores de Cotia hoje, qual seria? De 1 a 10? Olha Pra alguns eu dou a nota 9 E pros outros? Zero Você sabe o que está acontecendo na Câmara de Cotia nesse momento? Sim O que que está acontecendo? Nada Qual o papel? O que que os vereadores fazem? Só enrola a população Você já nasceu em Cotia? Nasci na Granja de Lama E a senhora sabe o que está acontecendo lá na Câmara dos Vereadores? Não Não sei Tem sessão dos vereadores? A senhora já viu alguma? Não, não vi Conhece algum vereador? Conheço alguns Em quem a senhora votou? Não, não vou revelar Não vai revelar seu voto? É um direito seu, voto é secreto Está satisfeita? E a senhora está satisfeita com o trabalho dos vereadores de Cotia? Não Por quê? Tem várias razões Bem, segunda-feira Domingão foi bom E o vereador Perdeu a hora Marcos Nena, fala aqui para a TV da rua Por que está chegando agora, Marcos? Coloca a TV da rua Não perdi a hora, não Meus dois filhos estão muito doentes Passei a noite com ele no hospital Mas consegui chegar pelo menos 10h30 A justificativa dos demais vão ter que dar A minha, eu acredito, que é plausível Perfeitamente, é lógico Por esse motivo, está mais do que justificado Evidentemente, também concordo com você Mas já aproveitando a sua presença aqui na TV da rua Diga-me uma coisa Numa frase, qual é o papel do vereador? Legislar Criar leis para o município e para o desenvolvimento E também fiscalizar o executivo Esse é o principal papel do legislador Bom, TV da rua agora Daqui com exclusividade O presidente da Câmara Que vai explicar qual é o papel do vereador Presidente Explica para o povo que está na TV da rua O que faz o vereador, presidente? Fiscalizar e legislar Tem feito isso? Com muita galardia Bom, e aqui para que você saiba Olha ali, estão voltando os nobre Aquele ali é o Serafim Monteiro Que era o secretário de Esportes Claudio Olores Que era o secretário de Trânsito O Neto O Esquisito E o presidente agora vai abrir a sessão E a gente cala a boca Porque o regimento da Câmara Diz que não pode ter manifestação aqui dentro A partir de agora Psss E aí